Olá, meu nome é Vinícius, eu sou analista. No vídeo de hoje nós vamos trazer o review do Xiaomi Mi 11 Lite, um corpo premium em um celular intermediário. Logo após a vinheta! O Mi 11 Lite é a versão mais acessível do aparelho topo de linha da Xiaomi, que desembarcou no mercado brasileiro recentemente. O smartphone sobe um patamar no segmento intermediário, apostando em diversas características encontradas geralmente em modelos mais premium, como tela AMOLED com 1 bilhão de cores, traseira de vidro e câmeras de qualidade prometendo um preço mais em conta para quem não quer gastar tanto em um flash chip. Além disso, o Mi 11 Lite chama atenção por apelar para um corpo mais fino e leve, tudo isso com a promessa de não sacrificar a autonomia de bateria do aparelho, algo que a maioria das fabricantes abandonou nos últimos anos em favor de uma maior capacidade, o que particularmente me deixou bastante intrigado e curioso. Mas afinal, será que o Mi 11 Lite conseguiu cumprir o que promete? A autonomia de bateria é realmente boa, mesmo com seu tanque relativamente inferior ao da concorrência? Tive a oportunidade de testar o smartphone intermediário da Xiaomi por alguns dias e vou compartilhar com vocês a minha experiência. Vale mencionar que o aparelho não foi oficialmente lançado por aqui, mas pode ser encontrado nos principais varejistas nacionais. Nós vamos deixar o link confiável já com desconto na descrição. Dá uma olhadinha por lá, comprando por lá vocês não gastam mais e ajuda o canal a continuar ativo. Pros Ele possui uma tela AMOLED com cores excelentes, design bastante fino e leve, desempenho digno de um bom intermediário e um conjunto fotográfico decente. Contras Não possui entrada de 3.5mm para fones Bateria é inferior quando comparada com a das concorrentes Preço esbarra em outros modelos mais interessantes da própria Xiaomi Construção e design Assim que tirei o Mi 11 Lite da caixa, a primeira sensação que tive foi uma nostalgia. Isso porque a última vez que utilizei o smartphone tão leve e fino foi em 2016 com o Motorola Moto Z Em números, a comparação com o Moto Z é um pouco injusta, afinal estamos falando de um celular de 5 anos atrás com bateria de 2.600 mAh e tela de 5.5 polegadas. Mesmo assim, a pegada me lembrou bastante o modelo da Motorola, principalmente devido a tampa traseira reta. O peso do smartphone é em torno de 157 gramas. Outro ponto que me agradou bastante no intermediário da Xiaomi foi sua construção. O Mi 11 Lite tem as partes frontal e traseira de vidro, ambas revestidas com a tecnologia Gorilla Glass 5 e moldura de plástico, uma combinação muito bem-vinda e que deveria se tornar padrão no segmento intermediário. O modelo que testamos possui a cor rosa, opção bastante simpática, mas também pode ser encontrado em tons de cinza, preto, amarelo, lilás e azul. Por se tratar de uma simplificação do topo de linha Mi 11, o Mi 11 Lite tem o mesmo visual de ser o irmão mais potente. O módulo de câmeras é praticamente idêntico, mas traz apenas dois níveis de volume, em vez de três do modelo maior. Ainda assim, as câmeras principais e ultrawide ficam desprotegidas sujeitas a arranhar ao apoiar o smartphone em superfícies ásperas. Felizmente, a Xiaomi envia uma capinha de silicone na caixa, o que deve ajudar a proteger o aparelho até comprar um acessório mais robusto. Vale mencionar também que o Mi 11 Lite possui certificação IP53, isto é, ele traz um revestimento leve contra respingos de água e poeira. Não cheguei a testar a sua resistência, mas deve sobreviver a um banho de chuva rápido, por exemplo. Já na parte da frente, o Mi 11 Lite traz um furo na lateral superior esquerda do display, para uma câmera frontal. A tela não é curva igual ao Mi 11, mas possui uma pequena elevação em relação à moldura do aparelho, que promete adicionar uma camada extra de proteção caso ele caia de quina no chão. Conexões e slot Devido às dimensões reduzidas, a Xiaomi precisou cortar algumas coisas. Por exemplo, não há entrada de fones de ouvido, algo comum em celulares intermediários. O segundo alto-falante, por sua vez, fica localizado na saída onde geralmente sai o áudio das chamadas, resultando em um sistema sonoro mais simples quando comparado com o Mi 11. A gaveta de chips do Mi 11 Lite fica na lateral inferior e tem apenas dois slots. O principal arranja apenas um chip, enquanto o segundo suporta o seguro chip C ou um cartão micro SD. O modelo que testamos tem conexão apenas 4G LTE, mas há uma opção na gringa que suporta as redes 5G e algumas diferenças na ficha técnica. Como estamos falando de um smartphone intermediário mais avançado, pode esperar por Wi-Fi, tanto de 2.4 GHz quanto de 5 GHz, também conhecido como Dual Band. Bluetooth 5.1, USB tipo C 2.0 para carregamento e transferência de dados, NFC para pagamentos por aproximação e emissor infravermelho para controlar outros dispositivos. Este último sendo praticamente uma exclusividade dos aparelhos da Xiaomi atualmente. Tela Com relação à tela, temos uma das melhores experiências em um celular intermediário. O Mi 11 Lite traz um display de 6.55 polegadas na proporção 20x9, resolução Full HD Plus e tecnologia AMOLED. Até aí, nada muito inédito no setor mais acessível. O destaque do aparelho em relação aos concorrentes é a profundidade de cor de 10 bits, resultando em uma exibição de mais de 1 bilhão de cores. Para a comparação, muitos modelos de gama média exibem apenas 16 milhões de cores, que seria 8 bits. Na prática, aliado ao painel AMOLED, a tela do Mi 11 Lite traz tons escuros ainda mais profundos, além de maior fidelidade de cores e brilhos. Nas configurações do aparelho, é possível definir as cores para uma tonalidade mais natural, ideal para quem não curte imagens saturadas. Em filmes, séries e vídeos, a compatibilidade com o padrão HDR10 deixa os conteúdos ainda mais destacados, com cores mais saturadas e nítidas, embora nada próximos ao real. Particularmente, essa alteração na Xiaomi me agrada bastante, pois os detalhes saltam aos olhos. Vale mencionar ainda o suporte à taxa de atualização de 90 Hz, que adiciona mais fluidez à navegação do sistema e durante a execução de jogos compatíveis. Configuração e desempenho Por dentro, o Mi 11 Lite é equipado com processador Snapdragon 732G da Qualcomm, modelo ligeiramente mais potente que o 720G, de concorrentes como o Galaxy A52 4G e o Galaxy A72. O aparelho usado no CES possui uma combinação de 6GB de RAM e 128GB de armazenamento interno, o mínimo esperado para um bom intermediário de 2021. Mas também é uma opção com 8GB de RAM e 128GB de memória, e outra mais básica, com 64GB de espaço e 6GB de RAM. O desempenho do Mi 11 Lite não foi uma surpresa. Aplicativos de redes sociais como Twitter, Instagram, Facebook rodaram sem nenhum sinal de travamento ou engasgos. A alternância entre eles também se deu de uma forma bastante suave, mostrando um ótimo gerenciamento de memória. Em jogos, o smartphone também não fez feio, rodando títulos pesados com muita personalidade, embora sem muito fôlego para muitas horas de jogatina. Software e interface O Mi 11 Lite roda a interface MIUI 12, baseada no Android 11. A skin personalizada da Xiaomi é uma das melhores modificações do Android, logo abaixo do One UI da Samsung. Ela traz ínculos bem coloridos e simpáticos, além de animações e elementos que visam o minimalismo. Durante os testes, a navegação no sistema não foi pesada, como era há algumas gerações, mas notei a exibição de anúncios ao passar por algumas telas, algo que se tornou comum entre os smartphones básicos e intermediários da Xiaomi. Particularmente, não foi um detalhe que me incomodou, mas pode ser um incômodo devido ao excesso de informações desnecessárias. Um ponto negativo da interface da chinesa é a inclusão de diversos aplicativos proprietários, que poucas pessoas devem usar, como ShareMe, Mi Video, Música e Mi Browser. Felizmente, é possível desinstalar todos eles, deixando a gaveta de aplicativos mais enxuta. Pelo menos, o sistema consegue agrupar os programas de acordo com a sua categoria, algo que boa parte das concorrentes não conseguem fazer. Vale mencionar que o Mi 11 Lite está confirmado para receber a recente MIUI 12.5, embora ainda não haja uma previsão para isso. Portanto, te convido a nos acompanhar diariamente para não perder nenhuma novidade sobre a disponibilização da nova interface da Xiaomi. Câmeras O Mi 11 Lite é equipado com câmeras de mesmo propósito das do Mi 11, porém, com valores diferentes. A principal de 64 megapixels contra 108 megapixels do modelo mais potente. A ultra-wide tem apenas 8 megapixels em vez de 13 megapixels, já a macro é a única igual, com 5 megapixels. Obviamente, a qualidade de imagem do topo de linha é bastante superior na relação ao seu irmão menor, embora isso não queira dizer que o Mi 11 Lite faça feio. Câmera principal O sensor de 64 megapixels é o destaque do conjunto fotográfico do Mi 11 Lite, fornecendo imagens com uma ótima definição, nitidez equilibrada, cores bem presentes e baixo nível de ruído. Isso acontece porque o sensor conta com uma tecnologia que junta 4 pixels em um para tirar fotos de 16 megapixels, com maior nível de detalhes e desempenho aprimorado em ambiente de baixa luz. O pós-processamento da Xiaomi não satura as imagens, mantendo-as mais para o natural, diferentemente do software da Samsung. Ainda assim, os resultados são ideais para postar diretamente nas redes sociais. O Mi 11 Lite não traz um sensor de profundidade ou uma lente telephoto, portanto, o modo retrato é feito com um auxílio de inteligência artificial. Surpreendentemente, o celular faz um trabalho decente na detecção das bordas, desfocando o fundo naturalmente e mantendo as boas cores. Além disso, o software de câmera do Mi 11 Lite faz um recorte automático dos 64 megapixels para fornecer uma imagem com até 10x de zoom. Naturalmente, a qualidade na aproximação máxima não é nada boa, portanto, recomendado fotografar apenas em até duas vezes. Câmera ultrawide O sensor ultrawide de 8 megapixels faz um trabalho decente considerando a categoria. Em ambientes com boa iluminação, as fotos têm bons níveis de detalhes e os cantos não possuem muitas distorções, sendo ideal principalmente para paisagens. Câmera macro Os celulares da Xiaomi lançados no primeiro semestre deste ano são os que possuem as melhores fotos macros. Mesmo com 5 megapixels, os níveis de detalhes são surpreendentes e o pós-processamento ainda adiciona um desfoque de fundo bastante interessante para deixar as imagens mais profissionais. Modo noturno Em cenários noturnos, o Mi 11 Lite faz um trabalho bom, embora sem muito destaque em relação a outros modelos intermediários. Percebi que o modo prioriza a redução dos ruídos e melhorando sutilmente a exposição. Com a câmera ultrawide, os resultados são um pouco piores, mas ainda assim boas para a classe intermediária. Câmera frontal A câmera frontal de 16 megapixels é a menos interessante do conjunto. A definição é boa, mas as cores são um pouco lavadas e o fundo acaba ficando estourado com facilidade na maioria das imagens em ambientes ensolarados. Vídeos Em vídeos, o Mi 11 Lite faz grafação em até 4K a 30fps com definição excelente. Reprodução de cores agradável e ruído na medida. Com a câmera ultrawide, os vídeos chegam apenas em até 1080p a 30fps, mas a qualidade também é interessante. Áudio O sistema sonoro do Mi 11 Lite é estéreo, mas não espera uma qualidade de som muito acima da média. O volume máximo é bastante alto, porém as frequências não são nada definidas, principalmente os médios e graves. Agudos e vozes, por outro lado, são mais presentes, embora resulta em um som estridente. Em vídeos sem músicas e transmissões na Twitch, por outro lado, o Mi 11 Lite é muito bom, trazendo vozes claras e bem altas. Bateria Surpreendentemente, a autonomia de bateria do Mi 11 Lite é boa, considerando o corpo bastante fino. Com 4.250 mAh, considerado muito baixo da média para o celular intermediário atualmente, o smartphone da Xiaomi aguentou quase pouco mais de um dia de uso longe da tomada. É uma média boa, sim, mas inferior em relação a modelos como o A72, o A52 e o Redmi Note 10 Pro. Reproduzindo um dia de utilização normal com 30 minutos de jogos, 20 minutos de redes sociais, 15 minutos de YouTube, 30 minutos da Twitch, tudo no modo de tela em 90 Hz e brilha 100%, o Mi 11 Lite saiu de 100% para cerca de 74%. Uma autonomia interessante, porém, de novo, abaixo da cocorrência. A sensação é de que a Xiaomi priorizou o design em troca de maior autonomia de bateria, indo na contramão das principais empresas da indústria, como a Samsung, Motorola, Realme e a própria Xiaomi e outros modelos, tornando o Mi 11 Lite uma opção mais para quem não tem tanta demanda por dias longos, longe da tomada. Com relação ao carregamento, no entanto, o smartphone conta com adaptador de 33 watts da caixa e a velocidade de recarga é superior de suas principais concorrentes. De 10% a 100%, por exemplo, levou-se pouco beiro de uma hora, o que é muito bom. Concorrentes direto. O Mi 11 Lite ainda não foi lançado oficialmente no mercado brasileiro, mas ele pode ser encontrado em vários varejistas locais, entre R$2.300 e R$2.600 em pesquisa rápida, feita na data da publicação desse vídeo. Considerando a sua ficha técnica, o valor é pouco alto, já sendo possível levar para casa aparelhos mais potentes, como o topo de linha Galaxy S20 FE com o chip Snapdragon 8BA5, link da descrição. Em especificações técnicas, no entanto, o smartphone equivale-se a intermediários como o Redmi Note 10 Pro, Galaxy A52, o A72 e o A52, embora perca alguns pontos, como autonomia de bateria, construção e qualidade de câmera. Também vale citar o Poco X3 NFC, que traz o mesmo processador e bateria com uma maior capacidade, e o Motorola G60, que possui uma câmera de 108 megapixels. Conclusão. O Mi 11 Lite é um smartphone intermediário competente para basicamente todas as tarefas do dia a dia. Sua tela é uma das melhores disponíveis no segmento, com cores bastante vivas e definição ótima. O desempenho é bom para os principais jogos e aplicativos da Play Store. E a construção mais fina, com acabamento em vidro, é um dos principais charmes. Entretanto, o aparelho da Xiaomi não traz muitas diferenças, que justifique seu preço mais alto que muitos intermediários decentes vendidos aqui no Brasil, como o A152 da Samsung e o A72 da própria Samsung. Esses dois, por exemplo, possuem conjuntos de câmeras mais potentes, bateria de maior duração e uma interface mais interessante em e sem alguns anúncios. A melhor maneira de adquirir o Mi 11 Lite seria através da importação, mas o seu preço na gringa, pelo menos na versão que testamos, colide com um de outros modelos da própria Xiaomi, como o Poco X3 Pro e o Poco F3, ambos trazendo praticamente tudo de melhor, com mais poder de processamento, câmeras e bateria melhor. No fundo, a sensação é de que a Mi 11 Lite foi sabotada pela própria estratégia da chinesa de inundar o mercado de smartphones. E aí, o que você achou do Mi 11 Lite? Se você gostou dele, confira a oferta que nós deixamos o link na descrição e deixa um like, tá bom? Um abraço, até a próxima! E aí, o que você achou do Mi 11 Lite?